Vamos fazer o seguinte, a Emily, pra quem não sabe, a Emily é campeã de Pixar, né? Já me ralei muito nisso, viu? Emily, você deveria ter dado uma dica pras meninas. Não, eu falei pra elas, tem que ficar uma no gol, proteger o gol. A outra vai pra cima, aqui no meio. Ok. Vai, Letícia! É. Vai, Letícia, vai pro meio. Júlia no gol, Letícia. Você fica no gol. Letícia, honra esse time. A piscina é a tropa marroma. Goool! Bola, chance. Que bonito, que toque bonito. Que golaço, que golaço. Olha o gol, que golaço. Olha o gol. Vai, Letícia. Vai, Pedro, vai, Pedro. Não, não deixa, não deixa, não deixa, Júlia, chuta. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, vai, vai. Vai, Pedro. Vai, vai. Botou a bola na frente, invadiu uma área. Chegou, cruzou. Rodriguinho aperta a bola, bate na trave. O rebote de jogo. Goool! Vamos lá. Ganha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Letícia. Ah, vamos lá. Não deixa, não deixa. Vai, Pedro. Não! Isso, pô. Ai, meu Deus. Vai. Eu não aguento. Vamos lá, gente. Isso, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. E os meninos deram o show! Vamos virar, gente! Vamos virar! A gente está ganhando! A gente está ganhando! Esses homens não estão com nada, hein? Fala sério! Vai, Letícia! Vai, Júlia! A gente está ganhando! 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 Vai pra aqui valeu, Júlia! Vai, chuta a cara dele! Chuta! Falta! Chuta a cara dele! A gente vai ter, 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 ter! Essa fila grossa da filha da mãe tá colhendo! Não, não, não! Ah não, não vale isso porra! Gol! 15 segundos! Vamos por mim! Defende, defende! Defende! Ai, chuta! Sai e chuta! Uh, boa, boa, boa! 5, 4, 3, 2, 1, parou, parou. Eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia. As meninas começaram ganhando, mas aí os gatos foram lá e viraram jogo. Quatro para os gatos e dois para as gatas. Toma, 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 Toma.